Olá galera seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje iremos falar sobre o cartão de crédito mercado pago né na realidade iremos está esclarecendo a dúvida aqui de um inscrito do nosso canal tá bom pessoal então se o assunto já te interessar já deixa que abaixo seu like nesse vídeo se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade ok bom pessoal se vocês não sabem a gente tem um grupo de whatsapp disponível para os inscritos aqui do nosso canal né para tirar suas dúvidas e também para você compartilhar sua experiência com os demais participantes do grupo tá bom galera vou deixar o link do nosso grupo de whatsapp na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado bom galera na verdade esse vídeo de hoje é feito com base aqui no comentário de um inscrito do nosso canal tá não vou mencionar o nome dele tá galera censurei aqui é por privacidade ele perguntou o seguinte a respeito do cartão de crédito mercado pago ele passa nas compras em outras lojas sim meu amigo cartão de crédito mercado pago é como vocês sabem ele é um cartão com a bandeira visa né onde você pode fazer suas compras em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira visa ok e aí você pode também está participando de todos os benefícios que esse cartão oferece com a bandeira visa inclusive você pode cadastrar o número dos seus cartões lá no site da visa né e participar do programa vai de visa e lembrando pessoal que quando você cadastra aí né o seu cartão visa você tem descontos em corridas né a corrida pode sair mais barata para você e esse cartão te dá anuidade grátis tá você não paga nenhum valor por ter o cartão de crédito do mercado pago e ainda se você for um comprador do mercado livre você pode estar dividindo milhares de produtos em até 18 vezes sem juros é isso mesmo galera 18 vezes sem juros no seu cartão do mercado pago e nas demais lojas aí a sociedade você pode estar parcelando é em quantas vezes o estabelecimento permitir tá galera lembrando que esse cartão no mercado pago é válido em qualquer estabelecimento comercial que aceite a bandeira visa tá bom galera então pode ficar tranquilo daí fazer suas compras tanto na internet quanto também nos estabelecimentos comerciais né como padaria a drogaria posto de gasolina restaurantes supermercado e dentre outras lojas tá sem nenhum problema porque pra quem não sabe a bandeira visa é uma das bandeiras mais aceita em todo o mundo bom galera como eu falei esse foi o vídeo de hoje é mais para esclarecer a dúvida do nosso amigo aqui escrito no canal né ele queria saber se realmente é esse cartão ele era aceito em outras lojas né então espero ter tirado suas dúvidas se gostou deixa aqui abaixo seu like se inscreva em nosso canal e participe também do nosso grupo de whatsapp tá bom o link vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês ea gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu e aí oh A CIDADE NO BRASIL